Bom dia, senhora presidente, bom dia a todos os colegas deputados. Aproveito aqui e cumprimento todos os profissionais de imprensa e o povo do Maranhão que nos acompanham pela TV Assembleia e nas galerias. Basicamente, eu vou ser rápido nas minhas palavras, vim principalmente para informar a respeito da reunião ontem que tivemos com o secretário de Saúde, Carlos Lula, 14 secretários municipais da região de Itapecuru, deputado Wendel Lages esteve presente também, sobre a questão do hospital de Matões. Houve recentemente o fechamento da unidade, um fechamento temporário e uma grande preocupação dos funcionários do hospital, da população dos municípios, da classe política dos municípios. Digo a todos que o resultado foi muito satisfatório, no sentido que iniciou a pactuação de um novo modelo para a região, tendo em vista que é um hospital de 20 leitos, que ainda é um legado do antigo sistema de construção de unidades de saúde no Maranhão, dos idos de 2010 a 2014. Hospitais de 20 leitos, eles encontram uma dificuldade fundamental, que é o financiamento. Eles não são financiados pelo Ministério da Saúde, não é reconhecido. É um peso grande na conta do Estado. E a gente sabe que na distribuição do Pacto Federativo, a urgência e emergência é de obrigação dos municípios que dispõem da gestão plena do sistema de saúde, que é a maioria dos municípios da região. De toda forma, foi consensuado ao início de um modelo, que provavelmente deve funcionar como uma policlínica. O que é que é uma policlínica? É um modelo em que há consultas ambulatoriais, diversas especialidades, atendimento em cirurgia geral eletivo, realização de cirurgias de hérnia, de vesícula, esterectomia, dentre outros procedimentos. E a questão que levantou preocupação com os gestores municipais de saúde desses municípios, foi principalmente a questão da ortopedia. Houve uma sinalização positiva, a proposta que fizemos junto com a Secretaria de Saúde, para que se mantivesse um plantonista de ortopedia durante o dia, para o atendimento das principais urgências, e o sistema de referenciamento na região, ele fosse implementado. Saímos com a sensação de que há um consenso em andamento, a formação de um consórcio dos municípios também, para ajudar no custeio do hospital. O Estado, inicialmente, fez uma proposta de financiar 40%, e os outros 14 municípios financiarem 60%. Tem razoabilidade, respeita os limites constitucionais, as obrigações dos entes federativos, e pensa que pode ser uma boa solução. Durante o prazo de sete a dez dias, ficou pactuada uma nova reunião, para que nós avancemos nessa formação do modelo. Provavelmente virão técnicos de Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e do Ceará, para falar um pouco da experiência com os consórcios intermunicipais. E imagino que pode ser o início da formação de um novo modelo de atenção de saúde, em que os municípios assumam um pouco mais, a despeito da crise econômica instaurada nos municípios, às suas responsabilidades. Penso que caminharemos bastante daqui para frente. São essas considerações. Obrigado.